Um ajuste de atitude divino. Efésios capítulo 4, versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Deus quer que mantenhamos sempre uma boa atitude por duas razões. Em primeiro lugar, isso glorifica a Deus e encoraja outras pessoas a permanecerem positivas quando elas tiverem problemas. E em segundo lugar, permite que Ele trabalhe em nossa vida, trazendo socorro e livramento dos nossos problemas. Ter sempre uma atitude positiva é difícil, a não ser que recebamos a graça de Deus para fazer isso. Jesus disse que sem Ele nada podíamos fazer, mas através dEle podemos todas as coisas. Não espere até ser tentado a ter uma atitude negativa, mas ore diariamente pedindo que não importa o que surja no seu caminho, você possa suportar isso com uma boa atitude. Sempre seremos tentados, mas podemos orar para não ceder à tentação. Uma atitude positiva é um dos nossos maiores bens. Ela nos mantém esperançosos, independentemente do que esteja acontecendo em nossa vida. Peça a Deus para encher sua atitude com o seu Espírito Santo em todo o tempo. Amém. 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 Amém.